E nesse vídeo tudo sobre o novo F10, eu já trouxe um vídeo sobre isso, vou deixar o link na descrição para quem ainda não viu e lá muitas dúvidas surgiram, muita gente me perguntou várias coisas, então a ideia desse vídeo é tirar essas dúvidas claro, o meu F10 está vindo, assim que chegar eu trago unboxing, review, enfim, um vídeo mais detalhado com o aparelho em mãos um vídeo mais na prática, vamos dizer assim, aqui a ideia desse vídeo é tirar dúvidas para quem está afim de comprar o F10 para quem está afim de importar, porque por enquanto é somente via importação, não tem como comprar no Brasil então se você está nessa dúvida, fica até o final, esse vídeo pode ser bem útil para você para você que não está entendendo nada, recentemente lançou um novo modelo que se chama F10 porém alguns vendedores estão chamando ele de A5 Max ou novo i8 Lite 2019, isso lá no AliExpress inclusive vou deixar o link de um vendedor na descrição que eu recomendei no outro vídeo para quem quiser comprar o F10 esse vendedor que eu deixei, ele está sendo mais claro, ele está chamando de F10 que eu acho que é o verdadeiro nome do produto, mas como falei, os vendedores estão chamando de A5 Max que é ok, é um nome ok até, e outros de Evo 8 Lite 2019 que na minha opinião não tem nada a ver com o Evo 8 Lite, Evo 8 Lite é esse produto aqui, e esse F10 não tem nada a ver com esse produto apesar de ser um pouco parecido, já vou explicar toda essa história rapidamente porque eu já expliquei no outro vídeo e vou tirar as dúvidas bom, acredito que quando a galera começar a importar esse produto e começar a vender aqui no Brasil ou vão vender com o nome de F10, novo F10, porque já tinha um F10 no mercado há algum tempo atrás ou A5 Max, um desses dois nomes, vamos ver qual vai pegar provavelmente um dos dois nomes vai acabar pegando mais, enfim, esse nome vai acabar ficando aqui no mercado brasileiro Evo 8 Lite 2019 eu acho que não vai vingar, essa é a minha opinião enfim, então o Evo 8 é esse produto aqui, que não tem nada a ver com o F10 como eu falei porque o F10 tem um sistema de carregamento embaixo, ele não tem essa portinhola aqui, não tem essa entrada não existe isso aqui, o F10 o carregamento é por baixo, outros 500 o F10, por exemplo, ele não tem esse microfone na lateral mas ele tem esse botão aqui na lateral e esse botão aqui então o F10 na verdade ele é mais parecido com um Evo normal um Evo 8 como esse, um Evo 10, um Evo 9 então ele tem esse botão aqui, ele só não vai ter esse microfone e ele tem esse botão, inclusive é vermelho também o detalhe e na lateral ele não vai ter essa saída porque ele não tem suporte à ligação então o F10 aqui é liso, para quem gosta de um design mais minimalista, mais simples sem muito detalhe, é mais interessante então explicar essa questão, o novo F10 não tem nada a ver com o Evo 8 Lite não é o novo Evo 8, não tem nada a ver ele é mais parecido visualmente com o Evo normal porém também não tem nada a ver com o Evo, é outro smartwatch que se inspira, sim, num Apple Watch mas não tem nada a ver com o Evo uma coisa que muita gente me perguntou, questão da pulseira dá para remover a pulseira no F10? por quê? vendo as fotos, você vê que não tem esse plugzinho aqui então saíram mais informações e agora dá para ter essa certeza depois eu vou mostrar para vocês então dá para remover sim a pulseira do F10 acredito que só arrastando para o lado com um pouco de força você remove e coloca outra pulseira então tem a possibilidade de remover a pulseira outra questão, ele é IP67 aí já muda bastante também em relação ao Evo a linha Evo não tem a certificação IP67 é apenas IP32 que é uma certificação bem mais simples, bem mais básica então aí já é uma grande diferença outro detalhe, tela é o mesmo tamanho da tela de um Evo aí sim é parecido não sei se vai ser do mesmo esquema que no Evo porque no Evo tem uma borda bem grande embaixo e a borda de cima é menor talvez a tela seja mais centralizada não sei, vamos ver com ele em mãos para ter certeza já comentei, não tem saída de som e nem microfone porque ele não tem suporte a ligações não dá para fazer ou receber ligações nele ao contrário, no caso do Evo dá para fazer isso nessa parte ele é mais completo e na questão de medidas ele é um pouco mais espesso que um Evo 8 por exemplo, como esse smartwatch aqui o Evo 8 tem mais ou menos 10 milímetros de altura o novo F10 tem 11.5 milímetros de altura então tem essa pequena diferença acredito na prática não mude tanto não vai dar para notar nossa, que smartwatch mais espesso, mais alto então isso é bem legal acredito que vai ser um smartwatch bem confortável já que o Evo com essa espessura ele é extremamente confortável é lógico que você não se incomoda usa o dia inteiro e lógico, tem que ter uma pulseira boa também mas a caixa do Evo é bem legal acredito que nesse F10 seja parecido claro, vamos ver como é que vai ser a pulseira dele que influencia muito também então pelo que eu pude ver o F10 ele vai ser melhor em alguns quesitos que a maioria dos Evo's os Evo's normais Evo 8, Evo 9 em outros quesitos, claro, ele acaba perdendo mas em relação ao Evo 8 Lite ele é melhor que o Evo 8 Lite então vale mais a pena hoje você comprar o F10 do que um Evo 8 Lite inclusive ele é um pouco mais barato que o Lite então assim, pra você que é um produto barato e que te ofereça mais coisa hoje em dia o F10 vale mais a pena bom, tô aqui no site que vende o F10 é o vendedor aqui no AliExpress como eu falei, o link tá na descrição vendedor aí com uma boa qualificação 94% já tem aí 17 mil seguidores pra começo de conversa o F10 ele roda outro sistema não é o mesmo sistema que vem no Evo então isso já mostra que não tem nada a ver com o Evo é um sistema novo um sistema bem bonito o Léo realmente tá bem bacana você tem aqui também cores parecidas com a linha Evo tem esse cinza aqui tem também o rosê que tá bem legal o interessante é que ele vem com algumas watch faces parecidas aí com o Apple Watch então achei interessante isso e tem também o preto que seria um cinza aí quase preto muito bonito também então como eu falei ele tem aqui os botões na lateral parecido com o Evo parecido com o Apple Watch porém não tem o microfone já que ele não tem suporte a ligações como eu já falei aqui ele é liso na lateral na outra lateral então ele não tem saída de som ele apenas te notifica se tem novas ligações ele não te dá a possibilidade de atender a ligação aqui as medidas como eu falei ele tem 11.5 milímetros de espessura uma espessura boa não é um smartwatch gigante não é um smartwatch super alto ele tem uma coisa bem legal que eu gostei você pode chacoalhar o smartwatch e aí ele faz a foto então você abre a câmera no seu celular chacoalha o smartwatch e tira a foto bem interessante é bem completo vem com pressão arterial medição do batimento cardíaco no caso oxigênio no sangue monitoramento do sono como eu falei IP67 tem muitos recursos ele está muito muito completo e vários modos de atividade física descendo aqui tem algumas novidades como eu falei eu já fiz um vídeo sobre o F10 eu mostrei essa página porém nessa página tem novidades por isso estou mostrando de novo aqui o smartwatch em mais detalhes ele tem acabamento em metal então assim está muito bonito muito bonito mesmo aqui aquela imagem lá de cima as três cores black, gold e silver o tamanho da tela como eu falei é o mesmo tamanho da tela do Ivo então para quem já usou o Ivo sabe o tamanho dele é muito bom tanto para mulher quanto para homem não é aquele smartwatch gigante talvez eu não comentei mas esse F10 vem com tela touch então isso é bem importante uma tela bem bacana porque às vezes alguns smartwatches vem com apenas aquele botão touch aqui embaixo que em alguns smartwatches funciona muito bem super responsivo mas claro a tela touch é superior não tem como está aqui o layout do software dele está um layout bem limpo bem direto ao ponto os modos de atividade física são vários acho que são oito ou nove modos então ele está bem completo nessa parte para você fazer uma caminhada uma corrida jogar uma bola andar de bike ele monitora tudo batimento cardíaco quilômetros passos tempo vai ter também integração com o GPS no celular então você consegue monitorar todo o percurso aqui o sistema de carregamento por indução e aqui o sistema que mede batimento cardíaco aqui as telas mostrando batimento cardíaco pressão oxigênio no sangue monitoramento do sono como eu já falei aqui o lembrei de sedentarismo bem importante para te avisar para levantar fazer uma atividade física tomar uma água aqui provisando tempo acabei não comentando mas tem e o aplicativo esse aplicativo aqui eu já testei ele é muito bom ele tem aí muitas funções muitos recursos então nessa parte de app você vai estar bem servido aqui a caixa uma novidade no outro vídeo não tinha isso então para quem não assistiu o outro vídeo dá uma olhada lá você vai ver que não tinha essa parte lá então na caixa vem cabo o relógio manual e mais caixa de presente acredito que essa tradução aqui não ficou tão legal é um brinde que eles mandam não sei exatamente o que é talvez seja uma proteção da tela sei lá ou uma outra pulseira não sei enfim então aqui a caixa bem bonita bem minimalista a pulseira o carregador e o smartwatch em si o carregador lembra bastante aqueles carregadores do B57 de outros modelos que eu já mostrei para vocês só que ele é redondo normalmente no B57 em outros é mais retangular achei esse bem mais bonito está bem legal está bem diferenciado aqui mais informações ele é de metal como comentei IP67 bateria de 200 mAh é uma bateria que acredito que vai durar tranquilamente uma semana vamos ver nos testes mas acredito que é um smartwatch que vai ter uma boa duração já que ele não tem algumas coisas como por exemplo sistema de ligação GPS são coisas que consomem bastante bateria e acredito que a bateria dele vai durar bem bom, aqui um exemplo da pulseira milanesa que você pode utilizar nele então tem a possibilidade de remover a pulseira acredito que eu falei mesmo você vai puxar e vai facilmente retirar a sua pulseira como no F8 é assim também você puxa e remove a pulseira tem que aplicar um pouquinho de força para remover mas é bem tranquilo aqui eu achei meio bizarro meio engraçado eles mostrando a fábrica os chineses lá fabricando o produto bem engraçado uma coisa que eu achei legal eles tem um pós-venda então após 7 dias se você tiver algum problema com o produto você pode devolver o produto ou reembolso total confirmando o problema é claro sei lá dê um problema na tela dê um problema sei lá no que mostra para eles que realmente tem problema e aí eles fazem um reembolso para você além disso tem 12 meses de garantia caso dê algum problema de fábrica ele está destacando aqui exceto erro pessoal sei lá derrubou no chão o carro passou por cima lógico eles não vão trocar então não está bem explicado achei top o vendedor tem uma boa qualificação é um produto que realmente surpreendeu ninguém estava esperando por ele e ele veio aí realmente surpreendendo na descrição tem o link dessa página vou deixar o link do outro vídeo que eu fiz recentemente F10 está realmente bem legal assim que chegar o meu eu trago um vídeo mais completo vou ficando por aqui um grande abraço até o próximo vídeo e aí